... Uma igreja tão bonita, com material bem grande... Toda pintadinha da amarela, tão bonita, mas não tem um santo! Um santo! Nem Pedro, nem Paulo, nem Nossa Senhora! Total, Indivino! E a Nossa Senhora como Deus! É só o tele de lá mesmo, Miguel? Mãe, abre a porta para o gato isso aí, uma vez eu deixei o gato e saiu, o gato estava dormindo, aí eu fiquei com pena, estava chovendo, aí eu peguei o gato e fui buscar a Cléo, fui fazer alguma coisa, quando eu voltei uma hora depois, o gato estava numa gritaçada aqui dentro de casa. Oi, 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 Oi! E aí